E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, eu sou o Sávio aqui do Pipoca Tech, canal que vai ao ar toda segunda, quarta, sexta e domingo às 18h Então se você é novo ou nova por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo mais conteúdo como esse E já deixa aquele like da hora também para fortalecer o canal No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na versão número white do Redragon Minus Que honestamente é um headset que eu sempre achei bem subestimado Então chega aqui comigo para ver o que ele entrega, tanto na qualidade de som, quanto na construção e no conforto E entender o porquê de eu achar isso Agora, bora para o vídeo! Você sabia que o Cypher Fuma 2 é um aircooler de alta performance que traz em sua bagagem um design compacto e inteligente Que permite não só um funcionamento silencioso ao entregar um alto desempenho Quanto uma grande compatibilidade com gabinetes e memórias E tudo isso custando cerca de metade do preço de outros aircoolers da mesma categoria? Clique no link da descrição do vídeo para saber mais Como de costume, vamos começar aqui por aquele nosso unboxing, que não é um unboxing de verdade Onde mostramos o que acompanha o produto na caixa para caso você tenha se interessado Bem, no caso do Minus, isso vai ser algo rápido, porque além do headset, obviamente Temos apenas um adesivo com o logo da Redragon e o manual de instruções O que faz sentido, já que estamos falando de um headset E por ser um headset, ele basicamente só precisa funcionar Agora, falando do headset em si, começando pela construção dele Aqui temos uma combinação de plástico com metal que resulta em uma construção sólida Mas ao mesmo tempo leve, o que é bem bom na questão do conforto Sendo que as partes em plástico são as conchas e alguns outros detalhes da estrutura que encontramos na cor branca E em metal temos as hastes que seguram a headband As laterais das conchas são estilizadas para deixarem uma área maior para a iluminação vermelha presente nessa parte Aliás, essa área da iluminação, que tem uma estilização de grade com alguns furinhos Faz parecer que ele é um fone aberto, daqueles que deixam o som escapar propositalmente pelas conchas Mas ele continua sendo um fone fechado mesmo, ok? Se você quiser entender um pouquinho melhor a diferença entre fones fechados e fones abertos Clica no card aqui em cima e dá uma olhada nesse vídeo que a gente já fez sobre o assunto Mas voltando aqui no Minus, na concha esquerda encontramos um botão para mutar ou desmutar o microfone E também um scroll para o controle do volume E nas partes responsáveis pelo conforto do headset Encontramos na cor cinza a headband e as earpads Ou almofadas se preferir Em relação a headband, aqui no Minus temos aquele estilo autoajustável Ou seja, o ajuste dela é feito automaticamente de acordo com a cabeça do usuário Ao invés de precisar fazer aquele controle no tamanho das hastes do fone E nas almofadas temos um courino que é bem macio e também faz um ótimo trabalho Além disso, ainda falando em conforto, ele é um headset que praticamente não aplica nenhuma força de clamping O que significa que ele não vai ficar apertando a sua cabeça e isso faz com que ele seja um fone bem confortável Mas aqui tem um porém Essas hastes de metal fixas que seguram as ear cups, justamente por serem fixas, não permitem com que ele faça aquele movimento vertical que alguns outros headsets permitem Daí, dependendo do tamanho ou formato da sua cabeça, pode ser que ao colocar o headset ele não feche completamente as suas orelhas E deixe uma pequena abertura na parte de baixo Por exemplo, quando eu usei o Minus pela primeira vez, assim que ele foi lançado uns anos atrás Eu gostei bastante e achei ele extremamente confortável Mas na época eu estava com o cabelo curto Agora, com o cabelo grande, ele continua bastante confortável Mas as almofadas não cobrem todas as partes da minha orelha E ainda fica uma abertura bem pequena aqui na parte de baixo No fim das contas, mesmo que o caimento não fique perfeito Eu não diria que é um ponto tão negativo Mas eu acho que vale o aviso para caso você tenha se interessado por ele Continuando, para finalizar aqui nos aspectos externos do Minus Lunar White Temos o cabo dele que é trançado em nylon E nele um ponto que faz toda a diferença nesse headset Que é o fato de que ele utiliza a conexão USB Mas já eu explico um pouco melhor isso também E claro, temos o microfone que mesmo não sendo removível ou retrátil Ainda é bastante flexível e permite tirar da frente do rosto com facilidade Para quando não estiver em uso E agora que já conhecemos melhor o Minus Vamos falar dos pontos que interessam de verdade Que são a qualidade de áudio e o microfone E aqui é onde a gente entra naquilo que eu falei dele ser um headset subestimado Falando primeiro da minha experiência com músicas Uma das coisas que eu gosto nesse headset É que ele traz uma assinatura sonora bem interessante Para quem não gosta de muito grave O fone em si entrega graves suficientes para agradar a maioria das pessoas Já que geralmente isso é o que a maior parte do público procura Mas pelo fato de que ele não pressiona muito a sua cabeça Mesmo sendo um fone fechado Ele não faz com que os graves fiquem tão fechados e encorpados Como normalmente acontece com os fones em geral Eu acho que os médios poderiam ser um pouquinho mais presentes Porque no caso de músicas Às vezes você pode sentir que as vozes estão um pouquinho mais recuadas Mas no geral é uma sonoridade muito honesta E honesta porque considerando que esse é um dos headsets Mais voltados ao custo-benefício que a Redragon tem Custando sempre algo entre 150 e 170 reais Eu acho que ele entrega mais do que o que você espera E normalmente recebe nessa faixa de preço E em relação à experiência com os jogos Ele também cumpre muito bem com o propósito E consegue entregar com fidelidade uma boa noção de posicionamento Que é o que mais importa especialmente em jogos FPS Nessa parte a experiência com ele também é bem satisfatória Agora no microfone ele também entrega um resultado bem legal Com alguns controles que podem ser feitos no software Como o cancelamento eletrônico de ruído Mas que eu particularmente prefiro deixar desativado Já que apesar de deixando desativado você ter um leve ruído de fundo A voz fica um pouco mais limpa Mas você pode definir o que fica melhor para você Aliás, deixa aqui nos comentários qual nível de qualidade você acha que fica melhor Entre as demonstrações que eu vou deixar para vocês aí agora Oi, esse é o teste do microfone do headset Redragon Minus H210 Sem o cancelamento eletrônico de ruído ativo Oi, esse é o teste do microfone do headset Redragon Minus H210 Com o cancelamento eletrônico de ruído em 20 Oi, esse é o teste do microfone do headset Redragon Minus H210 Com o cancelamento eletrônico de ruído em 25 Ou seja, ele acaba sendo um headset realmente bem completo Para quem quer uma opção mais baratinha sem abrir mão da qualidade E sobre o que eu falei de ser uma coisa boa, ele ser um headset USB É que assim você não vai depender da capacidade de amplificação da sua placa mãe Ou de uma placa de som externa para garantir que vai conseguir desfrutar do que ele entrega de verdade Isso é bom porque, considerando que ele é um headset com a proposta de ter uma ótima relação custo-benefício Se ele fosse o P2 e você tivesse que investir mais dinheiro em um equipamento que fosse capaz de empurrar ele Acabaria perdendo o propósito da coisa toda Então, novamente, ele acaba sendo uma opção bem completa mesmo E para finalizar, aproveitando que já mencionamos o software Lá você pode, além de configurar o ENC que eu mostrei agora no microfone Configurar o modo 7.1 Os parâmetros de equalização E também brincar com alguns efeitos de voz que podem ser ativos no microfone Então dá para ver que o Minus faz realmente um bom trabalho E o porquê de eu achar que ele é um headset subestimado Já que eu acredito que, na faixa de preço em que ele se encontra O que ele entrega vai até além disso E ele acaba sendo uma das opções mais interessantes até a faixa dos R$200 Sendo assim, fica aqui a minha recomendação se você procura por um headset bom e barato Porque aqui o custo-benefício é realmente bem interessante E agora com a versão Lunar White Especialmente se você procura por uma versão branca para combinar com o resto do setup Ou só para dar aquela diferenciada Bom pessoal, esse aqui foi o meu overview da versão Lunar White Cheio do headset Redragon Minus E eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like da hora aí se você gostou do vídeo E novamente, considera se inscrever aqui no canal Para continuar recebendo mais conteúdo como esse Clicando nessa bolinha aqui do lado E assista também esse vídeo aqui porque eu prometo que ele está bem interessante Agora eu vou ficando por aqui E eu espero te ver no próximo vídeo Até lá! Tchau!